Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que proíbe o fumo em locais públicos ou privados fechados em todo o país. Antes, apenas alguns estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, tinham leis semelhantes. A lei publicada hoje também proíbe a propaganda de cigarros nos locais de venda e permite apenas a exposição dos produtos com mensagens de advertência sobre os problemas causados pelo fumo.